Hoje eu tô de bobeira, hoje eu tô solta, não dá pra beijar na boca Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Hoje eu vou dançar assim, hoje eu vou fazer assim Me fazendo de sentir, me correndo atrás de mim Ah, eu vou dançar assim, hoje eu vou fazer assim Me fazendo de sentir, me correndo atrás de mim Mas chucaria de bobo, porque eu sei que ele gosta Mas por trás dessa santinha tem uma menina fogosa Mas chucaria de bobo, porque eu sei que ele gosta Mas por trás dessa santinha tem uma menina fogosa Quem gosta que ele gosta, ninguém espera que ele gosta Faz pra cima, faz pra doce, vai de frente e vem de costas Quem gosta que ele gosta, descobre que ele gosta Faz pra cima, faz pra doce, vai de frente e vem de costas Hoje eu tô de bobeira, hoje eu tô solta, não dá pra beijar na boca Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Hoje eu vou dançar assim, hoje eu vou fazer assim Me fazendo de sentir, me fazendo de sentir, me correndo atrás de mim Faço carinha de boba, porque eu sei que ele gosta Mas por trás dessa santinha tem uma menina fogosa Faço carinha de boba, porque eu sei que ele gosta Mas por trás dessa santinha tem uma menina fogosa Encosta que ele gosta, esprega que ele gosta Mas pra cima, faz pra baixo, vai de frente e vem de costas Encosta que ele gosta, esprega que ele gosta Mas pra cima, faz pra baixo, vai de frente e vem de costas Mas pra cima, faz pra cima, faz pra baixo, vai de frente e vem de costas